Foram apresentados cerca de 30 pontos do memorando do Conselho de Ilha do Corvo. A reunião permitiu dar resposta a diversas questões, entre elas o alargamento do período do horário de verão da ligação marítima com a Ilha das Flores. Passa a funcionar desde o dia 1 de junho até o dia 30 de setembro, quando antes funcionava do dia 23 de junho até o dia 9 de setembro, isso significa mais de seis ligações que são promovidas. Na questão da saúde, os membros do Conselho pediram maior celeridade na obtenção de consultas de especialidade. Foi claramente percebida pela sua Secretaria da Saúde e penso que a partir de agora poderemos contar que dentro de tudo o que seja possível, essas consultas sejam marcadas, tendo em conta do calendário que são principalmente no inverno, que é a época mais complicada para a deslocação das pessoas a outras ilhas. Com as medidas que foram já abordadas e referidas nesta reunião do Conselho de Ilha, quer com um novo modelo de deslocação de especialistas a cada uma das ilhas da nossa região que necessitam, que não tenham esses serviços de especialidade, essas consultas de especialidade, um novo modelo que está em funcionamento, está no fundo já a produzir esses resultados e também por um esforço cada vez maior no sentido de articular bem aquelas que são as situações em que por ventura um Corvino, um Florentino ou qualquer outro habitante das nossas ilhas tenha que se deslocar da sua ilha a outra onde pode aceder. No que diz respeito aos transportes de mercadorias, os conselheiros pediram também que fosse verificada a regularidade das ligações entre as duas ilhas. Além disso, o órgão pediu ainda a viabilização da abertura de alguns eixos do Açores 2020 que possibilitem ao município apresentar novas candidaturas. Nós gostaríamos obviamente que ficasse o conjunto, o núcleo antigo todo renovado em termos de repavimentação, portanto essa foi uma das obras faladas e é uma das possibilidades também para ser candidatável novamente, digamos que uma segunda fase que contemple o fecho do núcleo antigo, que é no fundo o núcleo classificado, portanto é isso que nos faz sentido, portanto fechar o núcleo todo e ficar tudo recuperado. Fiquei satisfeito e surpreendido, portanto não estava à espera da resposta que foi dada pelo seu vice-presidente. Nós tínhamos a noção que em termos de execução éramos das câmaras com mais execução a nível do Apoio 2020, embora tenhamos só nesta altura duas obras aprovadas e executadas, mas tínhamos essa noção, a possibilidade de, em algumas áreas específicas, podermos candidatar novamente outros projetos que são claramente importantes para o desenvolvimento da ilha. Vasco Cordeiro destacou ainda a relevância que o executivo açoriano atribui a estas reuniões com os concelhos de ilha, uma vez constitui um momento para o Governo debater as suas opções com os conselheiros em relação a várias matérias.